Na redragon.store você vai encontrar mouse, mousepad, teclado, fone e tudo que você precisar pro seu setup. E se você usar o cupom GABRIEL na hora de finalizar a sua compra, além de garantir 10% de desconto, todo o dinheiro arrecadado com o uso dos cupons será destinado a uma instituição de caridade. Então passe no primeiro link na descrição aqui, acesse a redragon.store e faça suas compras usando o cupom GABRIEL. É isso, tamo junto. O exposed do maior youtuber do mundo. Eu quero ver o que aconteceu, mano. Eu gosto pra caramba do Mr. Beast, tá ligado? Mas tão falando que é o exposed do ano, que, mano, vão cancelar o Mr. Beast e tudo mais. Pouco mais de uma semana atrás, um youtuber gringo fez o que eu acredito ser o maior exposed desse ano. Ele juntou 53 minutos de prova que falam que o Mr. Beast, simplesmente o maior youtuber do mundo, é uma farsa. E as acusações seriam usar CGI em seus vídeos pra simular trens caindo em buracos, pagar atores para fingirem ser em seus inscritos, falsificar sorteios... Caraca, o Mr. Beast é literalmente o cara do atores pagos? É oficial? Eu posso assistir um vídeo do Mr. Beast e falar, atores pagos? Eu posso fazer isso? Já tô feliz. Já tô feliz. Saber que seu amigo era um possível pedo e mesmo assim não expulsá-lo do canal a tempo, falsificar assinaturas, vender doces ultraprocessados e cheios de açúcar, vender hambúrgueres de baixa qualidade e querendo fazer sorteios falsos que podem até mesmo resultar em cadeia. O Mr. Beast é o marco dos anjos dos Estados Unidos? Ô, o marcão dos anjos era chavoso, filho. Alto sorteios, quer ganhar uma BMW? Você quer ganhar esse Camaro? Você quer ganhar essa Hornet? Você quer ganhar essa casa? Você quer ganhar esse barco? Altas rifas, altos sorteios, mano. Duas pessoas já desistiram. O que aconteceu? Não pode mentir, por que saiu? É que eu disse pra minha namorada que ia sair com ela hoje. Pego no pescoço até morrer, aí vou preso. O Nado Renan. Olha a frase do sujeito. Pego no pescoço até morrer, aí vou preso. Pego no pescoço até morrer, eu vou preso. Realmente, é injusto, é injusto. Você pegar no pescoço até a pessoa morrer e preso é mó paia. Devia ser permitido, pô. Como que esse cara sabe de tudo isso? Ele foi um ex-funcionário que disse que a treta do Chris ser acusado de pedo era só a ponta do iceberg. Não, mas calma aí. Essa brisa do amigo dele ser acusado disso aí, é verdade mesmo essa fita aí? Que eu lembro que esse maluco... É, eu lembro dele assim. Eu lembro desse cara assim. Ele era casado, tudo. Aí ele fez transição, né? Ficou assim. Aí esse maluco, ele foi acusado de, mano, pedo na humilda? Mas tipo assim, é comprovado? Provas e tudo? Ou é injusto o cancelamento? Foi até expulso do canal. Rapaz, que B.O. Caraca, mano, e se o Mr. Beast sabia? Nossa senhora. O Mr. Beast saber e não fazer nada é paia. O Mr. Beast saber e não fazer nada é paia. Durante anos, a gente sempre viu o Mr. Beast ajudando o máximo de pessoas possíveis. Então, eu não consigo simplesmente tirar uma conclusão sobre esse expose de dizer o evil Mr. Beast sempre existiu. Mas eu vou colocar todos os pontos aqui pra gente analisar. O primeiro deles é sobre o ex-funcionário, que se chama Dogpack404, que afirmou que muitos dos vídeos de Mr. Beast eram encenados. Segundo ele, os vídeos que pareciam ser espontâneos e autênticos, na verdade, envolviam scripts e planejamentos prévios. Eu acho que todo mundo, no fundo, desconfiava disso aí. No fundo, todo mundo desconfiava que, mano, os caras sempre ganhavam no último segundo. Tá ligado? Tipo, nunca tinha uma tragédia. Sabe? O vídeo nunca acabava triste. Sempre acabava feliz, de algum jeito. Aquela vitória épica, sempre no final. Eu acho que no fundo, todo mundo pensava, né? Isso aqui deve ser... Atores pagos. Se esses vídeos são fakes, o que faz a gente acreditar que os outros não são? Curei mil pessoas da cegueira. Fiz mil poços de água na África. Entende o que eu tô querendo dizer? Tipo assim, se ele fakeia esses vídeos, por que não ele não pode tá fakeando aqueles que eles também... Dogpack alegou que os participantes dos vídeos, que supostamente eram escolhidos aleatoriamente, eram, na verdade, amigos e familiares dos funcionários de Mr. Beast. As pessoas no vídeo dele, era brother. Tipo, ele chamou uns amigos aí... Mas, tipo, calma lá, calma lá. Em que momento ele falou que isso aqui era inscrito? Porque, tecnicamente, isso aqui, ela pode ser inscrita também, não? Um miserável é um miserável. Caraca, a mina dele no vídeo? Eu não sabia nem que essa porra namorava. Olha, fala deles. Mano, eu nem sabia que ele namorava, pô. Eu achava que ele era, tipo, virjão, mano. Nem sabia disso. O que tornava as situações mostradas nos vídeos menos genuínas do que pareciam. Então, na verdade, inscritos nunca participavam dos vídeos. Todos eram atores pagos. E quando ele falava, se inscreva pra ganhar uma Lamborghini. Se inscreva pra ganhar 100 mil dólares. Mas, inscreva-se pra participar do meu próximo vídeo. Era tudo mentira. Não, mas, calma lá. Tinha gente que, na moral, acreditava que, tipo... Eu vou me inscrever pra ganhar um Camaro? Sério que tinha isso? Aquele vídeo que ele, aparentemente, joga um trem em um buraco. Segundo o cara do Exposed, é uma CGI. É falso. E aí, realmente, tem certos momentos ali que soa estranho. Caramba, uau! Esse trem sendo jogado no poço é uma montagem. Uau, hein? Jura? Nossa! Não acreditava. Achava que ele realmente comprava um trem, fazia um trilho, cavava um buraco e jogava lá dentro. Só pelo conteúdo. E é realmente estranho que, nesse desafio, o cabra terminou justamente no último segundo de vídeo, né? Esse mesmo cara, claramente, é um empregado dele. E, em outros vídeos, ele é o primeiro a sair sem motivo algum. E ganha um carro por isso. Mas, o que eu mais acho estranho é as outras pessoas saírem dos desafios porque precisam trabalhar, estudar. Tipo, não vou poder ficar mais porque eu tenho que trabalhar lá no McDonald's. As pessoas estão concorrendo a um milhão de dólares. E vão sair pra um CLT, cara. Com o que dinheiro? O dinheiro que eu fiz. Como você fez? Hã? Então, esse maluco que aparece em vários vídeos do MrBeast é um ator pago. Inclusive, já ganhou, tipo, prêmios nos vídeos. Caraca, irmão. Mano, eu lembro que aqui no Brasil tinha os caras das rifas, né? Tinha os caras das rifas que era mais ou menos isso aí. Eles faziam a rifa e aí, magicamente, o irmão deles ganhava. O melhor amigo ganhava, tá ligado? Uma rifa de, mano, um apartamento. Aí, vende todas as cotas. Quando vai ver... Nossa, uau, a minha mãe ganhou a rifa. A minha mãe é muito sortuda. Caramba, mãe, vão achar que eu tô roubando. Vão achar que é tudo sacanagem. Boa, mãe, parabéns. Tá ligado? Boa. Além de que algumas cenas, alguns áudios, foram adicionados na pós-produção pra criar tensão no vídeo. Ou se você ouve a voz de alguém, mas não vê a sua boca, o áudio poderia ser colocado em posto. Eu literalmente pensei que eu vou te matar. E enfim, o cara deu várias provas pra mostrar que muitos dos desafios eram scriptados e com atores vagos. Além de que nos vários dias que eles passaram no oceano, não tinha ninguém nas barracas. Provavelmente eles estavam lá num iate milionário, desfrutando de caviar, enquanto a balsa flutuava no oceano. Cara, o pior é que eu tô ficando meio triste, mano. Tô ficando meio triste, porque... Mano, eu não vou conseguir mais assistir os vídeos do Mr. Beast do mesmo jeito, velho. Eu vou ficar agora com aquela... Mano, com aquela... Tá ligado? Com aquela puguinha atrás da orelha falando... Rato! Rato! Maligno! Ator! Ator pago! Isso aqui é... Olha só o script! Vagabundo! Mas, pô, acreditava que, pô, realmente ele ajudou a velhinha ali, olha. A velhinha desistiu do desafio, mas ele deu 10 mil dólares. Pô, ele é tão gente boa. Outra parte do Exposed mostra uma live que o Mr. Beast fez assinando camisetas, que eles estavam vendendo. O problema é que, olha isso, o cara assina a camiseta, disfarça, coloca a mão em cima e coloca pro lado. Além dele constantemente falar que o próximo a comprar a camiseta vai ganhar, sei lá, 10 mil dólares, 100 mil dólares. Caraca, mano, o Mr. Beast é o urubu do Pix, velho. Mano, hoje eu tava vendo uma live no YouTube do Real Madrid contra o Barcelona. Era, obviamente, uma live pirata. Aí eu entrei na live, era a imagem da TNT, assim, e tal, que o cara colocou ali piratão. E aí embaixo tinha, mano, uma barra, assim, falando parceria com a Superbet, não sei o quê. Se você mandar até 10 reais nesse Pix aqui, você vai receber na sua conta 2.500 reais. Tipo, o urubu do Pix não é humilde. E aí ele deixava a transmissão ir um pouco. Aí depois vinha uma voz falando... Pessoal, você está assistindo a TNT Esportes, Real Madrid contra a Barcelona, amistoso de pré-temporada. E estamos com uma parceria com a Superbet. Ela tá fazendo uma promoção imperdível. Se você fizer um depósito de até 10 reais, automaticamente vai cair na sua conta 2.500 reais. Veja aqui nos prints os primeiros vencedores. E aí ele colocava uns prints fake na tela, fingindo que tava transferindo 2.000 reais pra alguém que fez o Pix, tá ligado? Mano, o Mr. Beast é isso praticamente, pô. Cara, teve um youtuber que participou do vídeo dele. Logo quando o tal vídeo saiu, ele comentou, o Mr. Beast se pronuncia. E o Mr. Beast curtiu o comentário, então logo, logo, se pá, ele fala sobre. Ah, entendi. Esse aqui está falando sobre essa parada toda aqui. Depois ele fala um pouco sobre a Eva Chris. Por ter conversas estranhas com crianças de 13, 14... Deixa eu ver a conversa? I could give you... Eu posso te dar qualquer coisa. Falando com a criança, falando eu posso te dar qualquer coisa. É, nós podemos jogar Fortnite. Eu ganhei de você da última vez. Risos, risos. Você não quer mais nada pro seu aniversário? Eu posso te mimar? Mano, tá preso? Esse maluco tá preso ou não? Pois ele fala sobre o chocolate Herschel e como ele é altamente processado e possui muito açúcar. Que a obesidade é um problema claro nos Estados Unidos. E a prevalência de obesidade era de mais de 40% lá nos Estados Unidos. Então, é uma estatística muito acima da média. Ele se demonstrava preocupado com isso e querendo vender um chocolate mais saudável e que não desse tantos problemas para os consumidores. Mas, pelo visto, esse chocolate era muito ruim. Então, como ele não tava vendendo, né? Ele foi lá e mudou a fórmula. E agora, o seu chocolate era mais doce do que o Herschel, tinha mais coloria e logo dava mais danos à saúde dos seus consumidores. Mas era mais gostoso. Isso é que importa, filho. O pior é que eu achava que o Mr. Beast tinha que ser presidente dos Estados Unidos. E depois desse vídeo aqui, eu tenho certeza que ele tem que ser. Porque pra você ser presidente, você tem que ser mentiroso. É um dos requisitos. E agora, vendo esse vídeo aqui, ele seria um ótimo presidente, mano. Ou ele ia chegar lá e ia fazer uns vídeos tirando todo mundo da pobreza. Aí, tipo, mano, ele ia gravar um monte de mendigo. Atores pagos. Saindo das ruas, dando casa pra eles, tá ligado? Ia pegar um monte de maluco na rua que era ator, fingindo de mendigo. Ia dar casa, ia dar um monte de bagulho. E todo mundo ia falar, caraca, esse cara é bravo. E os mendigos de verdade já tá na rua do mesmo jeito. Mas esse maluco tem que ser presidente, mano. Vai ser mó da hora. O Pablo Marçal em São Paulo, eu acho que vai ser isso, velho. Bom, mano, o Pablo Marçal, eu não faço a menor ideia de quem que eu vou votar. A minha vontade é votar em ninguém. Minha vontade é de ir lá na minha sessão. Aí, eu dou meu documento lá pra mulher. Eu vou lá na urna, baixo minhas calcinhas. Caraca! Eu acho que o Pablo Marçal ia ser da hora de prefeito, mano. A criação de conteúdo muito louco. O bicho totalmente lunático da cabeça. Ele é doidão, mano. Por que o pagamento dos professores tão atrasado há três meses? Aí, ele vai falar. Como? Começa a sua pergunta com como? Então, Pablo Marçal, os professores estão reivindicando. Eles estão fazendo greve há duas semanas porque os pagamentos estão... Como? Bom, ia ser, mano. Ia ser da hora, mano. Ia ser da hora, velho. Mano, o Mr. Beast, imagina, acabando com a guerra entre Rússia e Ucrânia. E aí, ele ia chegar lá, ia colocar uns trens caindo no buraco, uma explosão. Ia apertar a mão do Pucci. O Pucci ia dar uma pirueta. Ele ia fazer, tipo, mano, um desafio, um mega desafio. Pucci e Zelensky, os dois dentro de um carro. O último a sair de dentro do carro, vence a guerra. Mano, ia ser uns... Mano, ia ser uns foguinhos muito da hora, mano. Tá maluco que isso não ia ser muito louco, velho?